E aí, miga! Se prepara, menina, porque hoje é dia de finalização aqui no canal. Se é uma finalização que eu sei, então mete o dedo nesse like aí, só bora! Tô aqui pra fazer minha finalização. Pode ser uma finalização atualizada, você acha? Acho que pode, né? É uma finalização para quem tem o cabelo longo. Estou aqui com essa cabeleira há mais de um ano sem cortar. Então, amada, eu sei que eu já comecei a fazer a finalização totalmente diferente do que eu fazia quando eu tinha o cabelo curto. E aí pensei, vou gravar, vou gravar pras meninas que essa dica vai ser uma mão na roda pra muita gente. Então bora lá, vou começar a fazer a finalização de hoje. Estou com o meu cabelo aqui devidamente lavado, o shampoo condicionador, ele está de úmido para molhado, tá? Ele não tá tão seco, olha as pontinhas dele. Ou daquela penteada de leve, não sei por que estou falando assim, meninas. Mas vou aqui dar uma desembaraçada. Eu já desembaraçei no banho o cabelo. Pra chegar nessa parte, está bem mais fácil de fazer. Ju, mas pra que você quer fazer uma finalização pra quem tem cabelo comprido? Qual a diferença? As diferenças são várias, você não tá entendendo. Principalmente temos ali um cabelo nas pontas que é mega ressecado. O cabelo aqui de baixo, minha gente, ele já estava comigo há mais de um ano. Então ele é praticamente um senhor idoso. Ele já não tem mais aquela vitalidade, ele já não define tão bem. Ele tá mais ressecado do que o resto do cabelo. E pra completar, ele tem luzes ainda, né? Que ainda deixa ele mais ressecado, mais danificado ainda. Então é meio diferente. Fora que quando o cabelo tá desse tamanho, ele começa a pesar muito e fica com menos volume. Fica um rolê todo diferente. Então vocês vão entender o porquê dessa finalização só para cabelos compridos. Começa fazendo aqui a primeira divisão do cabelo, que é essa parte da nuca e dividir a nuca em duas partes. E aí o que eu vou fazer agora? Vou escolher um creme que me dê muita definição. Então você vê aí um creme que você gosta, que te dê bastante definição. Porque esse tem sido um dos meus problemas ultimamente com o cabelo mais compridinho. Uma definição a mais que eu não tô tendo. Então já pra ajudar na definição, eu já uso um creme que é assim que eu sei que vai definir. Porque assim eu não preciso passar tanta quantidade de produto e muitos produtos diferentes e corre o risco de pesar o cabelo. Se você tem um cacho parecido com o meu, você vai entender. Se você passar muito produto, ele fica pesado e fica sem volume. Eu já gosto de bastante volume na minha finalização, mas também gosto de uma definiçãozinha, tá? Então é, eu gosto de um meio termo ali. E aí escolher um creme que dá bastante definição já ajuda nesse processo. Esse é um creme que eu gosto muito da Natura, é o Lumina. Mas tem um vídeo com os meus top 10 cremes de pentear aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês conferirem se quiser alguma dica de produto e tal. Aqui ó, vou aplicar a quantidade um pouquinho maior de creme nas pontinhas, tá? Eu apliquei uma quantidade normal no meio, nas pontinhas eu venho com um pouquinho mais de creme. Pra ter um pouco mais de definição, eu gosto de passar a escova, porque vai formando umas fitinhas mais organizadas no cabelo. E agora que vem o pulo do gato pra você ficar com as pontinhas assim incríveis, parecendo que elas estão super saudáveis. Você pode usar dois tipos de produtos diferentes, aí vai da sua preferência mesmo. Nas pontinhas você pode usar agora uma gelatina ou uma geleia, algum produto que dê mais fixação pro cabelo. Inclusive se você quiser passar até um ativador de cachos, um creme pra pentear, que seja gel creme, também rola de fazer isso. Você pode usar gelatina ou pode usar um olhinho nas pontas. Qual a diferença da gelatina e do óleo? Eu acho que a finalização com o óleo dá mais maleabilidade pro cabelo. Ele fica mais maleável, mais flexível. Eu percebo que o cacho dura por mais tempo, mas aí vai de gosto mesmo, do seu tipo de cabelo, enfim. Vou aplicar aqui duas gotinhas desse óleo. Vai ser duas gotinhas mesmo, porque a gente quer um negócio definido, mas também não quer um negócio muito pesado. Esse aqui é o óleo Black Friends. Black Brands. Esse é o Black Brands da Sol Power. Tem um monte de óleo junto aqui. Óleo de macadâmia, ronoi, argam, oliva, mirra, coco, tudo que é de bom. Já vou aqui pra próxima mecha. Eu tô passando mais ou menos essa quantidade aqui de creme. Tô passando mais creme porque o cabelo tá maior, né? Então é mais ou menos isso que tá rolando por aqui. Essa parte é parecida com a minha finalização descomplicada. Afinal, não tem muito segredo aqui nessa parte de baixo. O negócio muda quando eu for aqui pra parte de cima, tá? Depois que eu passo a escova, esqueci de falar, eu dou uma pressionada assim pra formar os cachinhos melhor, né? Pra ativar os cachos. E é basicamente isso. Aqui, ó, tá pronto. A parte de baixo do cabelo. Vamos lá pra próxima mecha. Aqui eu vou dividir como se fosse de orelha a orelha, tá? Antigamente eu só dividia uma vez aqui atrás. Agora eu tô fazendo uma divisão a mais pra poder ter um pouco mais de volume nessa mecha. Então eu pego essa mecha, divido ao meio. Aqui atrás, como o cabelo é mais poroso, eu acabo aplicando um pouquinho mais de creme também. Nessa mecha, como ela é mais porosa, eu gosto de aplicar óleo, com quatro botinhas, nela inteira, tá bom? Nas outras mechas eu passo só nas pontas mesmo, que é onde o cabelo é mais debilitado. Aqui eu passo na lenteira pra dar uma selada a mais nesse fio. Mas também é aquele fosso, né? Quatro botinhas. Aí vai depender do seu tipo de cabelo. Muito importante lembrar sempre, não passa creme na raiz. É verdade. Evita, que assim você mantém o couro cabeludo muito mais saudável, tá? Respirando, limpinho. Aqui já vai precisar de um pouquinho mais de creme na ponta. Essa mecha aqui também é mais porosa, né? Essa de trás, eu aplico mais óleo nela. Essa mecha aqui da frente eu divido em dois, né? Como vocês estão vendo aí. Um pedacinho aqui, outro aqui. E aqui é a última mecha. Eu gosto sempre de vir aqui na pontinha e fazer esse movimento aqui, tá vendo? É um movimento que faz com que as pontinhas fiquem mais definidas. Fiz isso em todo o cabelo, só que eu fiz assim, já inconscientemente. Mas eu fiz em todas as pontinhas. Ah, porque tá a própria selva. Agora que vem a parte diferente. Se você gosta de secar o cabelo naturalmente, já vou te dar um pulo do gato. Porque geralmente eu seco naturalmente meu cabelo quando eu não tenho gravações, né? Durante a semana. Eu seco secador geralmente no final de semana. Eu seco naturalmente. E aí, o que que rola? O cabelo fica mais sem volume ainda quando seca naturalmente. Então, pra você ter um pouquinho mais de volume na raiz, como se você tivesse secado com o difusor, com o volume a mais, olha esse pulo do gato. Eu venho aqui nessa parte da raiz, que é mais lisa e fica mais lambido na cabeça. E coloco uma piranhinha assim. Você pode colocar um monte de cada lado, mas geralmente eu faço assim, ó. Pega uma só. Meio que faça aquele penteadinho que eu faço sempre, só que o cabelo molhado. Aí, quando soltar, ele já vai ficar meio com o voluminho aqui, tá? E pronto, eu vou viver. Aí fica assim, até o cabelo secar. Hoje, como o Neto tem uns várias coisas pra fazer, vou secar com o secador pra secar mais rápido e já mostrar o resultado pra vocês. Então aguenta aí que eu já volto com o resultado dessa finalização de Rapunzel. Sequei o cabelo que vocês podem ver. Separei alguns cachinhos, porque sempre fica assim, um bloco de cachinhos juntos. Aí eu dou uma separada, né? Porque eu não gosto de ficar muito junto assim. Então fiz isso. Pente garfo aqui na raiz, eu sempre gosto pra dar um voluminho, pra dar uma desgrudada também. Eu me sinto muito livre, não sei se você não usa o pente garfo. E esse é o resultado da finalização de hoje, ó. Você vê que as pontinhas estão bem, bem definidinhas, estão com brilho também. Não parece que elas estão ressecadas, não estão opacas assim. Aqui atrás também o cabelo fica mais definido, ó. Olha como ele tá bem definido. Eu adoro finalizar desse jeito. Tem um volume, mas também tem uma definição. Me conta aqui nos comentários se você gostou da finalização de hoje, se já fez. Aproveita pra mandar esse vídeo pra aquela amiga cacheada que você sabe que ela é mais a dica. Um beijo, até o próximo e tchau!